Bom, só porque eu abri e fechei o stream, olá pessoal, obrigado por estarem assistindo, a única pessoa que estava assistindo a seu botão, olá pessoal, obrigado por estarem assistindo ao meu stream, bem-vindos, a gente está se fodendo na Hero League, eu perdi um rank por dois jogos em que pegaram Heroes Horríveis e depois quitaram, eu preciso, evidentemente, sair do rank 28, estava o rank 27 no caso, e a gente vai fazer isso agora, ainda tem uma hora e meia para jogar, a gente vai correr e sair logo desse rank horrível. Lembrando que eu tenho menos de 100 horas do HOTS, aproximadamente, bem menos de 100 horas, na verdade, eu devo ter 50, 60 horas, então, é, sabe, não tenho nem tempo para poder ter um rank alto. Não, é que eu sei dizer que, tipo, eu joguei 50 jogos em Hero League só, e isso é muito pouco. Essa galera é realmente bem nova, bem que podia ter auto-way ali, quando acontece isso, né, de alguém cair, né. Então, como sempre, vamos ver Spider Queen, não, 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 não. O Keldas é sempre bom, ele é sinceramente melhor que a Liming, porque ele não depende do time estar estampando tanto para... GUE, sacando muito� hasta que a Liming que esta casuou, para a Senhor 1 e mesmo. Então, isso aqui, o Keldas é o Keldas não tem o remandante de, por aí 30min, então, não, não... Mas por aí, o Keldas, ele não tem mais o que está preferido. Ah a Zun- a Zun- Vamos voar ligeiro! Fausta vindo Tomas e Spider Queen? Isso é incomum no mimo. Eu vou ter que jogar de tanque aqui. O cara vai pegar Gazzle. Ele vai pegar Gazzle. Ele vai pegar Gazzle. Pelo menos vou tentar combar com Gazzle. Eu vou lutar até o fim. E o Nerf se erguerá outra vez. De novo, os caras tem Hagar e Rayman. Dois erros ótimos deles. E nós temos um Gazzle em uma nova. Um Gazzle. O Gazzle é horrível. Não tem outra coisa para dizer sobre o Gazzle além da falta de ser horroroso. Moroso. Ok. Eu duvido que eu vá conseguir... E... Com a mim... Assim... Nos... Moralysand 39... Que esquisito que tá... Ah tá. O Caeldas e o Moralysand 39 estão juntos. Acho que é 13h39 do mesmo jogo. E do lado deles tem... Um... Unranked. E... Moral rank 30. É bom porque isso compensa o fato... Do... Do nosso time ter um Gazzle que não vai fazer. Ok. É... A gente pode fazer uma aposta. Se... Caso esse Gazzle jogue bem. Por mérito dele. Não por mérito do time... É... Fazer ele ficar mais forte. Assim... Se for Stomp. É mérito dele. Se por mérito dele ele jogar bem. Aí eu perco a aposta e faço alguma coisa. Vocês podem sugerir uma aposta aí. A gente tem... A gente tem a magic thriller. Ele tem... A gente tem... Vamos ensinar esses caras a terem mais humildade. Vamos fazer um só. Rocking roll. Claro. O mental pensado. A batalla começa em... 10 segundos. 5,4,3,2,0. 1,2,0. Deixa eu checar se está gravando ou não. Acho que está gravando. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Briguinha, 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 briguinha. O cara está na espada ainda. Estou esperando você clicar em mim. Obrigada. Mano que você já era. A nuva fez o quê? Ela errou o sniping. O que? Deixa esse Morc morcando aí. Morc até chegou a fonte, tadinha. Acho que é 20. E só acho que é hero. Fria XP. Vê que a gente está perdendo, né? XP. Que estranho. Não, a gente está ganhando por pouco, né? XP. Obrigada. Não, não é uma boa ideia ficar metendo porrada nesse Morc assim. O que? Ué, Greybane. Eu, você está fazendo o que aqui? O Globo. É difícil pegar um Greybane quando a gente entregar ela. que eles já tem para forçar a Gleimania, vem forçar eles a tentarem defender, tarde demais. O nosso time tem, gasta muita mana, tem o Kaelbus. Ele está pegando a XP sozinha, então é bom a gente ganhar essa Absolute Fight aqui. Recuaram, recuaram, estão indo no Gasloat. Onde eles estão indo? Ah eles estão indo entregar a top, será? Tchau, Magic. Melhor correr para uma fute curativa agora. Isso sim é death metal. Não, Nuva, não viram? Estou com a mente de sua vida, garota. Vá com calma. Já correu! Essa Nuva pensa que é invisível, sabe? Vão ter que recuar por enquanto. Finalmente a Nuva foi embora, caramba. Não precisa dizer duas vezes. Bom, Gaslo, a gente está perdendo a XP e eles tentam entregar. Então, uma situação um pouquinho crítica ao Hegar. O Hegar deles não tem para entregar sozinho. É isso. Ah, porra! A gente vai tomar aranha. Não sobrevive esse cara, ele vai tentar me perseguir em uma bastida no momento. Ok, as horinhas, as horinhas. A gente não perdeu nossas gemas, pelo menos. Vamos. Vamos. O time foca em Palave, por favor. Porque eles começam a tomar tiro da Bastilha. Quem está tomando tiro da Bastilha é... Não, Nuva! ahhhh ahhh 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 um Gesslou um Gesslou é um homem não participou de uma teamfight só peguei um do XP que nem um fista sendo que ele está 3 cada XP não estava acho que foi tirada seria ajudar a teamfight pelo menos eles não porque carregar o laser carregar o laser aumenta o dano suficiente perseguir Johanna é muito diferente defender o Gesslou pronto nossa quanto dano que eu to bem ah eles tem rox eles tem rox assim é difícil eles querem imparar? vamos ver se consegue a nova vaquava um frag não? o que essa nova está fazendo aliás éhhhh ela não pegou ela não pegou snipe? ela não pegou snipe será que conseguiu salvar esse Gesslou? duas vezes resgate chegando resgate chegando ah não acredito que a magic gastou ult desse jeito não vai não vai não vai que tal você entregar tipo agora? ok pode ser no G-Bast também mas entrega essa coisa entrega essa coisa em cima nova por favor ela deu um B em vez de entregar bom ficando viva tá valendo e aí o Gesslou pegou uns Merts pra gente e eles pegaram Merts melhores pra eles e eles pegaram Merts melhores pra eles a hora de salvar um Gesslou a hora de salvar uma Baxia na verdade uma Baxia já né nossa nossa que boa tentativa de sincronização nossa 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 a gente precisava que alguém organizar o entregante da gente nossa nossa meu time é muito passivão o tem que de algum jeito de entregar o ainda não sei como só entregaram Segui eu, bitty Loco, serão flutuos Em primeira mão De nada Tá, fiz merda Ahn Esse é o mais importante Fazendo merda Por que estou estressada com esse Gazl O Gazl O Gazl Ele tá com 8k de XP Tá, mas ele não tá compensando O fato Ele não tá compensando isso Participando de um fight Que nem o Merck, que participou de todas E tá com o mesmo XP Ei gente, olha o que eu disse Acho que ele matou 1 Por que ele pegou Esse unt É, ele pegou o robô galbinho Ele pode até pegar o ult Pra combar com o meu Mas não sei o que Mas não sei o que Por fora mesmo Que é meio que emergencial Que é meio que emergencial Aqui Não, não é para a gente levar o boss, para a gente fazer uma trap no boss. Ok, se eles forem conseguir entregar, eu estarto o boss enquanto eles entregam. Vamos lá pessoal, entrega, entrega. Eu não sei o que eu acho que se dá tempo de eu estartar o boss. Não deu. Tudo bem, a gente vence a Steam Fight aqui. Acho que o Chibir não entendeu o que era para fazer, que era para entregar e sortar o boss. Mas eu tive que incentivar eles a entregar apenas. Ok, é só mentir bem de algum jeito. Eu peguei dois. Matamos o Remain. Eu peguei só dois, beleza. Isso foi ruim, foi. Só que... Só que matamos o outro. Estamos na vantagem por enquanto. Encontro. Encontro. Encontro daqui já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que é essa luta que ainda esta acontecendo? Eu não estou entendendo ela. Consideres-se esmerilhados. Nossa Nossa, meu, só roubou muito É muito ruim A ideia de que Ok Ok É muito importante a gente não deixar eles entregarem em nenhum lado Fica atenta para ver se eles lutam Eles vão lutar, ok O Heger está com todas as gemas que eles ainda tem Temos que destruir esse forte É, ele vai tentar entregar Pronto, eles não tem mais se entregar Ok, ganhamos um momento de respiro Eu já vou entregando as minhas porque A gente não pode deixar eles pegarem as gemas deles Quenta Quenta Vamos lá, estamos quase lá Vamos lá, estamos quase lá Justiça para quem precisa Ok Ok, o Ghazul está defendendo Boa Ghazul Boa Que coisa mais escutada Ok Ok Pena que ele morreu Só que ele fez bem Não vou correr atrás de um guard Eu não deveria estar com ele atrás de um guard Ok Tô com o Ult On Só esperar a hora certa de usar Que não é agora Eu tenho que conseguir ligar a Ult Enquanto isso aqui estiver fora do cordão Não sei Ele já não rola Eu deslizar e ultar Pechinho, pechinho Vou ter que Não, está só Jojo aqui Ainda não Não Deu errado Deu muito errado O que a gente fez de errado Ah Faltou uma nova Já vi o que a gente fez de errado Isso foi o que deu errado Eu vou rever essa cena no vídeo depois Eu não entendi o que a gente fez de errado Eles vão entregar e a gente vai Será que... Não, eles vão boss Eles estão estartando o boss E alguém vai tentar entregar Ah Eles não estartaram? Ah O Falser não chegou a tempo de estartar Ok Ok Não vai ter boss Pelo menos isso Pra quem cacetinho não está entendendo Se você Começou a bater no boss E ativa o objetivo Ele não some Agora se ele estiver com vida cheia E ele some Não É somente que essas duas São parceiras no crime Ok Ah Não 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 Não, não vá Vamos lá Não, agora não é a hora certa A gente está com dois a menos, não adianta eu upar agora Vamos lá, mas segura seu dedo, não gasta seu ult Ele vai embora agora Aranhas de metal, destruam-nas Temos que recrutar esses mercenários Não, não estou aqui Mas é hora de fazer uma armadilha aqui Ah, não Droga, eu estou acolhendo Ah, merda, 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 merda Não, ok O time não dava comigo Ok 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 Não, não A jogada era Não tinha dúvida A gente ia fazer uma trap no boss Era óbvio que a gente estava indo no boss Ao invés de saltar o boss A gente ia atacar sobre você Eles É, ficar no matinho e atacar eles Agora Se o time não veio A palha é minha Aí, tiveram que lutar sem um Regra do Hotz É, não importa se você acha que o cara está certo ou errado É melhor fazer É melhor sempre estar em grupo Não importa se a jogada é boa ou ruim E trap no boss lá Era uma jogada boa Mas deixaram eu ir sozinha lá Não importa Não importa A única chance É Ok Regra vacilou Eles estão se matando aqui por algum motivo Estão pipocando Que rar Muito bem Atenção Estão sendo atacados Trata 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 Inimigo Derrotado Beleza Temos que recrutar esses mercenários Haha! Guerra se defende, a gente vai embora, parece um bom plano. Não, não aguenta ser útil assim não, Nova. Mantenha, mantenha, mantenha o boss, mantenha o boss. Continua, não vai continuar. Vamos lá, isso, ninguém ficou no boss, eu acho. Morrer. O que que faltou? Acho que faltou o dano do Ghazlum mesmo. Faltou o Ghazlum na jogada. Hoje eu estou horrível. O Ghazlum dando dano no boss, vamos ter tirado o tempo. Ataquem esse boss por favor. Eu não vi isso. GG. E assim termina. Esse jogo foi realmente estranho, era pra gente ter se estampado desde o começo. Não sei como a gente durou tanto tempo assim, na verdade. Não tem 1 ponto, que injustiça. Ah, eu avisei. Vamos lá. 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 partidas. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem usar o chat do tweet que eu tô sempre enxergando ele. Principalmente criticar alguma jogada errada que eu tenha feito, coisa assim. Se vocês acham que fez alguma jogada errada no caso. Assim, eu aceito o feedback, tanto positivo quanto negativo. Então, se vocês falarem no chat... Assim, ó. Aparece aí no cantinho. Aqui nesse cantinho e... Opa! Haslodaniel está me seguindo, muito obrigada! Ah, certo! Vamos lá! Eu sou a última do meu time, então eu vou ter que salvar o time. Ok, dessa vez o meu time tá com cara de quem quer pegar heroes bons. Se eles pegarem assassin aqui, talvez seria legal pegar um segundo suporte, tipo... Se o Heger chegar até mim, eu pego o Heger. Se o Heger pegar Jaina mesmo, a gente conseguir o ETC... Acho que... Estou aqui para ajudar. Acho que um Heger de segundo suporte seria bacana. Vamos ver o time deles primeiro. Tô tentando supor antes de ver o que eles vão jogar. Hum... Hora de lutar! Lightwing? Inferno of Lines? Eu trago a matança! Pronta para a aventura! Certo! Certo! Então eu vou ter que pensar bem dependendo dos last picks deles. Aí talvez só pegue ou um segundo assassin ou um segundo suporte. Um Heger ou um Tycho, por exemplo. Vamos voar ligeiro! Tycho! A gente tá assim da GUNCH KILLER. Tycho ou Raynor? Tycho Inferno of Trines vai ser melhor. Posso escolher me montar e ainda quero... Não, como... Ah, droga, já. Vai o Billy da Kid mesmo. Ah, f... 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 Pronto, pessoal. Estou de volta. Obrigada por esperar. É... Tava abrindo a porta pra senhora e minha mãe. Bom, basicamente, na... Nossa, a gente tem um Healer que não é tão legal. Sei lá, pegar o Ult de Heal vai ser muito legal. Só que o Healer deles também não é muito dos bons. Ahn... Acho que a gente vai precisar do... Agora que é isso. Ah, pô, eu adoro o Tycho em cima do Billy da Kid. Só não é melhor que o Diablo em cima do Billy da Kid. A batalha começa em... Dez segundos. Eu não ouvi a palavrinha mágica. Cinco... Quatro... Tres... Dois... Um... Massacre comece! Eu não sei... Eu não falo... Acho que... Tá com pressa? Comigo o papo é reto. Ok, uma força bem do dano... Certo... O complicado de ter um Emimi de Healer... Ela tem um Heal bom... Só que, assim, quando tiver só eu e ela, vai ser um Heal ótimo. quando tiver o time inteiro ela não vai controlar quem ela tá curando mas por enquanto ataquei susto e se ela fizer a build da cobrinha isso dá mais ria overall que a build do rio em si não, não vou gastar meu overkill aqui melhor não porque eu gasto a alimentação sim, fonte mas a gente tem que esperar o time não, 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 não não, 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 não... claro que tu tenho um plan Blythin morreu, Blythin morreu. Agora é só a gente ficar brincando de atacar aqui. Nossa aline sobreviveu, o que é muito bom. Eu realmente preciso que ela volte e vim me curar. Vem me curar, segura o que? Boa! Ok, a gente está ganhando nesse templo, então vamos com calma. Na verdade a gente está indo surpreendentemente bem para toda essa desorganização. A ideia é que nossa cumpre está melhor. Eu morri meio que de boba lá, só que eu arranquei os diablos deles, então compensou. Bom, compensou bastante na minha opinião. Agora vamos... Puta! Não, vou... É muito dano que eu dou nesse diablos e eu quebro o bloco dele, quebro os shields dele e quebro tudo. Eu não vi o time recuando, foi erro meu. Não sei o time recuando, estava certo de ser iniquado, fiquei, vacilei. Vamos, 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 está indo. É melhor bater em retirada. Está indo para sempre aqui. No entanto, vou me juntar. Que não vou me juntar. Que beleza de fogo! Não pode deixar! Muito bem! Eu vou matar esses Cidys que eles pegaram... Droga, eu to lagando aqui! Calma, calma! Calma, Ximiter, você tem que ir na frente! Será que a gente consegue fazer pick-off nesse... Ah, a gente tem show! Consegue sim! Tomei o Polimorf! Tomei o Polimorf! A gente tem que ir embora o Polimorf! Tomei o Polimorf! Granadaaaa! vai vai agora eu vou ser o diabo 3x20 agora não, eu não posso vazar daqui ainda tenho algumas cartas na manga a gente vai perder o templo perdemos o templo nossa, como que eu não vi isso caramba que morte boba bom era inesperado que a gente perdesse essa, só que tudo bem a gente ta na vantagem de XP boa nossa boa até logo a minha tela vi tanta coisa tem tanto útil já no mesmo tempo muito bem por mim tudo bem não, a gente pode aproveitar ai nossa isso louco sim sim na alicina do Kael é a gente pode matar esse Kael e droga ele usa piroca ele usa piroca de fogo não já era já era já era não não tem ninguém comigo não dá pra pegar aqui é não não tinha jeito isso é Sinji rapidinho Não, se for até se eu não ficar para limpar... Vou ficar para limpar essa sinji Não vale a pena Quem sabe faz... Se não a gente continuar vivo até eu chegar... Eu chego com tudo Isso, 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 isso É, eu sei que eu esqueci de focar o laser Eu sei, mas... Está dando certo É bom ter deixado o laser lá Porque se alguém fosse tentar Ser engraçadinho Eu matava já Falando em engraçadinhos Se alguém tomar Um bom slow aqui Tomei Isso, boa 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 Vixe Maria, vixe Maria Não vou ser a primeira a vazar não, é melhor ali ser a primeira a vazar Seus idiotas, o que estão fazendo? Nossa voz foi abatida A gente não tinha condição de lutar aqui não A gente pegou algoz e ficamos sem ter como lutar Mas... A gente pegou algoz e ficamos sem ter como lutar Mas... 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 Isso aqui vem rápido Mas... Isso aqui vem rápido A gente tem um trabalho aqui Vou limpar o Siege deles Eu não ouvi a palavrinha mágica Bom que agora nossa Siege está batendo Vamos ver Mas o ETC quem vai decidir se a gente vai... Entrar ou sair da batalha Eu não ouvi a palavrinha mágica ETC quem manda dessa teamfight Se ele fugir a gente foge Se ele pular a gente pula Ok Deu o engage Deu o engage Baca na caveira Droga peguei um execute sem querer Ok... Tudo bem A gente tem Hudson Stun Executor não foi uma escolha ruim Mas o clique foi sem querer Mas o clique foi sem querer Mas o clique foi sem querer Inimigo abatido Pode deixar A direção do ar Pode deixar A direção do ar A direção do ar Ou pode servir a mim Hahahaha Hahahaha Lá vamos nós Lá vamos nós Tô tomando uma piroca Tô tomando uma piroca Tô tomando uma piroca Tô tomando uma piroca Eu não ouvi a palavrinha mágica Não sei lá Não sei se não é Não sei se vai voltar a tempo eu acho Vem, ataca, ataca a coisa lá Ataca a coisa lá pra gente pegar os últimos oito Ok, ela foi meio covardes Não dá pra virar, deixa eu ver Ok, ali tem que aparecer logo na parada A Lili tá pegando o quente sozinha? Vamos ajudar ela Antes que ela morra Vão morrer porque vão ficar mad De ela ter pego esse quente e vão perseguir ela E não adianta nada pegar o quente Se a gente perder necessariamente Então Por isso o papo é reto A Lili Não tem o que fazer pra salvar aqui Não tem mais Tem que ficar recuada agora Acho que pegar aquele quente é razoável Vamo Vamos capturar o acampamento mercenário Pode deixar Vamo ver o que que mais segura Dá pra gente fazer e defender Se tem que defender perto do forte O que que eles vão fazer O que que eles vão fazer Eles vão pegar o quente deles E a gente não pode contestar Tem que ficar bem Tem que ficar bem recuada 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 Até o time agrupar Espero que ninguém morra Enquanto o time agrupa Sem a linha A gente não tem como Que situação Desesperadora O ETC tá com o nosso peixe Fico Um barco é herói Concentre-se nesse herói Eu ouvi a palavra Minha mágica Estava com saudade Estava com saudade de sua Morte O diabo não tocou Continuar com o Nosso aliado Está em perigo O que que a Liliana tá fazendo? Meu Deus Para que tu tenha um plano Nosso adversário Evocou um malgóis arcano Acabem com ele Antes que ele acabe com vocês Comigo 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 Nosso inimigo Destruiu Forte Eu não Não Eu não ouvi a palavra Maric Não Não Pode deixar Hum, eu já lutei melhor. Finalmente, um pouco mais deles subcumpriu a nossa força. Nosso núcleo está sendo atacado. Eu não ouvi a palavrinha mágica. 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 Eu não ouvi, mas eu não ouvi. Diferente santuário agora! O paraíso cairá aos nossos pés! Deixa pra lá Show isso! Só cutuca! Que tem como a gente pegar isso, eu acho. É só o nível de diferença. Ah, não tem... É, não tem como. Ah, é uma tora. O inimigo está atacando o nosso núcleo. Espera aí, a gente não tem três DPS, a gente tem dois assassin, um suporte, um líder e um tanque. Nosso time está certo. Agora é que eu toquei que tinha alguma coisa estranha no que a Lini estava falando. Bom, GG. Vamos ver. Ahn... Aí eu perco 116 pontos por causa dessa partida. Bom, eu reportei aquela Lili, né? Reportei. aqui, deixa eu ver as horas. Poderia jogar mais uma agora, mas eu to com fome, na verdade. E... Assim, ter perdido três seguidas já me frustrou demais. A gente está ao vivo há uma hora e dez minutos. Isso foram... Isso foram... Foi bastante jogo. E a gente todos perdeu por alguma cagada desse tipo. Vem uma Lili que desiste do jogo. Kerrigan que quitou e virou bot nos cinco minutos. Aí... Esse dia foi todo jogo assim. Hum... Bom, então... Gente, por hoje é só. É... Já são dez horas da noite e amanhã eu acordo às cinco da madrugada pra trabalhar. Mas... Amanhã à noite tem mais. É... Eu provavelmente... Vá jogar Hero League e depois vá jogar online. Na verdade... Talvez depois de jantar eu jogue um pouco de... De... Antes de dormir. Não decidi ainda, mas... De Hotz por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Até a próxima, pessoal. Beijos.